Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar a respeito das polêmicas e skins aí dos super-heróis customizáveis Como eu já falei pra vocês, acho que todo mundo sabe, na última atualização que teve aí nessa semana A Epic Games bloqueou pra você colocar como cores primárias e secundárias ao mesmo tempo as cores branca e preto Só que a galera descobriu um bug que eu também falei no canal, não mostrei como que se faz o bug Porque de certa forma é um bug, eu não quero que a galera fique fazendo nas partidas Mas a Epic Games já ficou sabendo desse bug e por conta disso eles estão banindo essas skins até a próxima atualização em partidas competitivas Exatamente, olhem só o que eles escreveram aqui Devido a um problema pendente com o conjunto ilimitado, no caso as skins de super-heróis Estamos desativando temporariamente os trajes no modo competitivo Jogadores que selecionaram os trajes aparecerão com traje padrão em listas competitivas O conjunto será reabilitado na versão 15.40 quando isso for resolvido E um lembrete, essa versão 15.40 não vai ser a atualização da próxima semana Vai ser somente na outra daqui duas semanas Então se você gosta bastante das skins de super-heróis Infelizmente elas foram removidas em partidas competitivas até a próxima atualização Por conta desse bug aí que a galera tá abusando, que foi descoberto aí recentemente Então se você colocar essas skins, você entrar no modo arena por exemplo Você vai aparecer como uma skin padrão aí dessa temporada 5 do capítulo 2, ok? E manos, um assunto que eu também achei interessante comentar É a respeito de uma nova arma que pode ser lançada no futuro, né? Quem sabe ainda nessa temporada Porque tipo assim, não sei se todo mundo percebeu Mas na tela de carregamento principal dessa temporada, né? Que no caso é essa imagem aqui Dá pra ver que no canto esquerdo, ali nas mãos da Reese Ela está segurando uma arma totalmente diferente Que até hoje nunca foi lançada no Battle Royale Eu falei Battle Royale porque essa arma já foi lançada há muito tempo, né? Se eu não me engano no início ainda do modo salve o mundo E de acordo com o pessoal da comunidade que joga o modo salve o mundo Eu não jogo, né? Por isso não tenho prioridade pra falar sobre essa arma É uma arma, né? Que digamos que é do metal preto, alguma coisa do tipo Que ela funciona da seguinte forma Você pode perder vida ou escudo atirando com ela Mas em troca disso, você causa muito dano nos oponentes Ou seja, de certa forma, pelo que eu entendi Uma arma com uma mecânica bem diferenciada E se ela aparece nessa tela de carregamento aqui Que é do modo Battle Royale Eu acho que sim, a Epic Games está indicando que essa arma Pode ser lançada no futuro Aí no modo Battle Royale também Só que claro, já estamos agora Digamos que na reta final dessa temporada E essa arma não foi encontrada nos arquivos do Battle Royale Mas como ela já pertence ao modo salve o mundo Ela pode ser lançada, de fato, a qualquer momento Já que tudo a respeito dessa arma se encontra nos arquivos Aí do modo salve o mundo Mas outro detalhe importante É que eu acredito que a próxima arma Que vai ser lançada no modo Battle Royale Vai ser a SMG Frozen Essa arma aí que foi vazada na última atualização Que pelo jeito, né? Vai ser colocada no mapa com outro personagem Aí muito em breve Só que claro, não descarta a possibilidade Que essa arma, né? Digamos que do metal aí preto Que está nas mãos da Riese Pode ser lançada no futuro ainda dessa temporada Então se você joga o modo salve o mundo Deixe aqui embaixo nos comentários Se você gosta dessa arma ou não Só que claro, se ela chegar no modo Battle Royale Pode ser que ela vai funcionar totalmente diferente Assim como ela funciona no modo salve o mundo De qualquer forma Eu achei uma parada interessante Para ser comentada aqui no vídeo E outro detalhe importante É que muitas coisas que são lançadas no salve o mundo Um tempo depois Acabam chegando no Battle Royale também Então obviamente, a qualquer momento Essa arma pode ser lançada Assim que tiver mais informações a respeito disso no futuro Eu vou atualizar vocês por aqui E manos, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre as principais temporadas Nesse capítulo 2 Olhem só que interessante Recentemente, um usuário no Reddit Abriu uma votação Para a galera escolher a melhor temporada Até o momento Aqui no capítulo 2 E como dá para ver na tela Esse aí foi o resultado 5% votou então Na primeira temporada 71% na temporada 2 A temporada dos agentes, né? Deu para ver que disparado Foi a melhor temporada desse capítulo Aí pela comunidade 4% apenas a menos votada A terceira temporada, né? Chamada temporada Splashdown, né? Que tinha muita água Aí no mapa A quarta temporada da Marvel Teve apenas 9% dos votos E essa temporada, né? Claro que não terminou Teve 10% dos votos Aí pela comunidade no Reddit Então como deu para ver A temporada 2 foi disparada Preferida da galera Aí até o momento Nesse capítulo 2 É claro que esse capítulo Ainda não terminou, né? Pode ser que tenha uns 7, 8 temporadas Então não dá para dizer Que a temporada 2 É a temporada dos agentes Vai ser a melhor temporada Desse capítulo 2 Mas pelo jeito Até o momento É a temporada preferida Da comunidade E eu não sei Porque ela ficou tão disparada Assim das outras, né? Uma coisa importante Que vale ressaltar A respeito da temporada 2 É que foi uma temporada Que foi muito boa Na questão dos eventos ao vivo Teve o evento, né? Do Travis Scott Aquele show insano Lá no Parque Agradável Lá no Litoral Límpido Na verdade, né? Que teve o Travis Scott Vários efeitos muito insanos Aí durante o evento Que a galera gostou demais E também no finalzinho Da temporada 2 Teve o evento do dispositivo, né? Relacionado completamente Com a história do jogo Que foi muito legal também Só que mesmo assim Acho que tirando os eventos ao vivo Foi uma temporada muito boa E eu estava analisando O que teve tão de especial Nessa temporada 2 E eu lembrei de uma coisa Bem legal Eu não sei se todo mundo Recorda disso Mas essa foi a única temporada Que a Epic Games fez Pequenos curtas Dedicados aos personagens As skins do passe de batalha As skins dos agentes Se eu não me engano Cinco skins, né? Tinham, digamos que um curta Específico para elas A skin do Brutus Do Midas O Miausculo A Sky E também, se eu não me engano Tem Nitina Eu acho que apenas O agente embananado E a Maya Naquela temporada Não tiveram, né? Pequenos curtas Aí em homenagem a eles Só que mesmo assim Foi uma coisa que eu gostei Bastante na época E eu esqueci completamente Que essa foi a única temporada Que teve isso Claro, não estou dizendo Que esse foi o motivo Principal da temporada 2 Ter tido muitos votos Aí pela comunidade Nessa votação Mas é uma coisa que eu sinceramente Sinto bastante falta Porque vamos combinar Quando a Epic Games Fez naqueles pequenos curtas Dedicados aos agentes A gente cria um certo carisma Pelos personagens, tá ligado? Eu pelo menos gostei bastante disso Espero que na próxima temporada A Epic Games Possa trazer isso de volta Ou pelo menos Alguma coisa bem parecida E claro, né? Que na segunda temporada Também teve a Maya Uma skin customizável Que foi um negócio bem legal, né? O Deadpool Foi a skin secreta Que o pessoal gostou bastante Então eu meio que concordo Na com a comunidade Nessa votação A temporada 2 Pelo menos até o momento Acho que foi a melhor temporada Aqui nesse capítulo 2, tá ligado? Claro que essa temporada Teve a questão dos personagens Um negócio, né? Bem legal Uma novidade bem insana Na temporada passada Uma parceria muito insana também Com a Marvel, tá ligado? Toda temporada Teve, né? Seus pontos positivos e negativos Mas acho que no geral, né? Sim, até o momento A temporada 2, né? Foi a melhor temporada Desse capítulo 2 Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Qual que foi a sua temporada Preferida até o momento Nesse capítulo do Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui E um detalhe importante É que hoje de manhã Como é quinta-feira Foi liberado então Novas moedas de experiência No mapa E também novos desafios semanais Eu já postei dois vídeos Hoje mais cedo Mostrando como resolver Desafios mais rápido E mostrando os locais Das moedas Aí os locais exatos No mapa, né? Com certeza os vídeos Vão te ajudar bastante, ok? E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes E todo mundo, né? Que tem skin de super-hói Para ficar ligado Que até a próxima atualização Não vai ser possível Usar as skins Em partidas competitivas, né? Por exemplo Aí no modo arena Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!